Servidores de diversas partes do Brasil estão discutindo a importância da gestão governamental. É o programa Gestão Pública Contemporânea. Ele acontece na capital até a próxima sexta-feira. Controlar gastos, criar mecanismos para incentivar o crescimento, realizar ajustes fiscais e manter a liquidez. Tudo isso é parte da rotina dos profissionais de gestão financeira. E se no setor privado os desafios já são grandes, na esfera pública os problemas são ainda maiores, especialmente em época de crise. O Estado tem um papel importante no desenvolvimento econômico. Ele tem um papel de ser o grande direcionador, o fomentador. Então, nessa situação de crise, o Estado pode ajudar a sociedade, ajudar os empresários, fomentando atividades econômicas relevantes para o Estado. O Estado do Mato Grosso tem atividades econômicas muito importantes para o país como um todo, criando incentivos, simplificando o processo, que é uma coisa hoje que os empresários, de forma geral, sempre demandam. Ou seja, não é só uma questão de oferecer incentivos. Também o quanto custa o empresário o trâmite processual, o quanto ele tem que ter em equipe dele alguém preocupado em controlar tributos, tudo isso. Então, quanto mais o Estado consegue ser ágil, simplificar seus processos, mais o empresário ganha e consegue continuar a sociedade. Temos também um custo muito grande com a questão da gestão de pessoas, gestão de processos, a parte estratégica da secretaria, que a gente chama de finalística. Tudo isso, de certa forma, faz com que a administração pública seja bastante trabalhosa hoje. É fundamental que os servidores públicos tenham conhecimento na área da gestão pública. E é para isso que o programa Gestão Pública Contemporânea reuniu servidores públicos de diversas partes do país para tratar sobre o assunto. O evento é voltado para gestores públicos e parceiros da iniciativa privada que atuam na execução de projetos com o setor público. E visa ampliar a visão sobre o contexto contemporâneo de transformação do Estado e da gestão pública. Questões que antigamente você só pensava, só era, era inimaginável no setor público, como por exemplo, definição de metas, metas por resultados, a questão do desempenho. Tudo isso você só conseguiria ouvir dentro da gestão privada. Na gestão pública isso era quase, era quase impossível se pensar. Hoje não. Tanto que a Receita Federal, por exemplo, como órgão, ele tem metas a instituir, indicadores de gestão, que são medidos, são mensurados e são divulgados junto à imprensa, junto a todo o meio. E isso, inclusive, é analisado e verificado e fiscalizado pelos órgãos de controle, como tribunais de conta, como controladoria geral, e perceber e verificar até que ponto a gente foi eficiente naqueles indicadores ou não. E quando a gente não alcança uma determinada meta, eles vão procurar saber por que a gente não alcançou, onde nós falhamos e onde nós podemos melhorar. Construir visões estratégicas sobre a gestão de pessoas no setor público, desenvolver uma cultura de gestão voltada para resultados e aplicar novas ferramentas de gestão são alguns dos tópicos abordados no evento. Para isso, a gente quer uma mudança no Estado, a gente quer uma mudança de um novo modelo de gestão, é fundamental qualificar os servidores. O servidor que está na ponta, está no dia a dia, enfrenta os problemas, busca soluções. Estamos com pessoas com baixa produtividade, estamos com processos, na maioria deles, inadequados, processos que a gente chama de, se nós fôssemos fazer um trabalho de conformidade, nós veríamos que eles não estão conformes. Então, isso tudo nos chama a atenção para ter um novo olhar sobre pessoas, sobre processos, sobre como lidar com a administração pública.